Queria hoje voltar a falar do papel internacional do Brasil, do papel do país nas relações internacionais de um modo geral, do que eu tenho chamado, talvez de forma extravagante, do papel planetário do Brasil. Claro que não agora, com este governo que transformou o Brasil em um párea internacional, mas no futuro, com a eleição que parece hoje provável do ex-presidente Lula como presidente brasileiro a partir de janeiro de 23. Muita gente questiona, mas eu creio que a recente viagem do nosso ex-presidente à Europa mostrou o potencial de atuação internacional do Lula e do Brasil. Ele teve, como sabemos, uma recepção calorosa de chefe de Estado em vários países europeus e a turnê dele pela Europa acabou sendo um triunfo diplomático e político muito importante. É importante que se entenda que a recepção que Lula recebeu decorre de vários fatores. Por exemplo, decorre das qualidades dele, as qualidades já aprovadas nos dois governos que ele teve, com a atuação que ele teve na Europa e em outras partes do mundo, no mundo de um modo geral, Lula se consagrou como uma referência já naquela época e essa memória persiste. Mas é também importante, em segundo lugar, lembrar que Lula nunca teria a recepção que teve na Europa, nessa recente viagem, nunca teria a recepção que teve se fosse o grande líder de um pequeno país. Não, o que acontece é que, como ele próprio, Lula frisou, a recepção foi não só a ele, como ex-presidente e provável ou possível futuro presidente do Brasil, mas também ao próprio Brasil, ao grande país que é. É verdade que esse nosso grande país está muito desacreditado no governo Bolsonaro, já antes que o governo tem, mas sobretudo agora, depois da posse de Bolsonaro, mas a memória persiste e os europeus e outros estão nos dando um certo crédito. Eu digo com toda a sinceridade, baseando-me apenas, não apenas em previsões, mas na minha própria vivência no período em que eu estive em Washington e nos BRICS, um período em que o Brasil estava em ascensão. Eu posso testemunhar do papel internacional que o Brasil teve naquela época e pode voltar a ter até ampliado por uma terceira circunstância, é que hoje existe, como antes não havia, um certo vácuo internacional em termos de liderança. Então, quando os europeus recebem Lula da maneira como receberam, eles estão recebendo Lula como um potencial aliado, hoje e sobretudo no futuro, se ele for eleito, reeleito presidente novamente, como futuro aliado no enfrentamento de causas complexas que escapam o âmbito nacional e regional. Por exemplo, a questão da extrema-direita, que preocupa muito as lideranças europeias, que não está morta, como nós sabemos, sofreu um revés importante com a derrota de Donald Trump. Os Estados Unidos continuam vivos, como se vê em vários países. Então, o Brasil com Lula, eleito a partir de, governando a partir de janeiro de 1923, posso garantir, terá um papel protagônico no G20, nos BRICS, na OMC, nas Nações Unidas e em várias outras áreas. Isso acontecerá naturalmente em função do tamanho do Brasil, como eu disse, da importância da figura de Lula como liderança política com alcance internacional e do vácuo de lideranças que se nota hoje no mundo. Então, por uma dessas estranhas ironias de que a história está repleta, um país que hoje é párea internacional, pode se transformar há pouco tempo numa referência, num país que terá uma influência importante em questões como a crise climática, as pandemias que preocupam a humanidade, o combate dos problemas graves e não resolvidos da África, o combate à desigualdade, à fome, à miséria e tantos outros temas que dependem de ação, não apenas no âmbito nacional e regional, mas também de cooperação ampla dos países em escala mundial. Eu tratei desses temas todos num artigo que publiquei hoje, dia 29 de novembro, em vários lugares e até a próxima. E aí Obrigado.